O que é o ser humano para me preocupar? Mas eu não me vejo fazendo isso pelo resto da vida. Quero ter as minhas próprias operações por dia. Gente trabalhando pra mim. Um acampamento do Rambroc, exatamente como a Madame Beaumont descreveu. Os bruxos estão fugindo de medo. E deviam mesmo. Protegue! Quem tá aí? Você luta tão bem quanto um fulgoso. Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não? Vai pagar por isso. Que isso sirva de alerta para que outros jovens pensem melhor. Esse dia não acaba nunca. Eu poderia dormir como uma pedra até de pé. Onde você foi? Estava aqui agora. Eu tinha razão e não me preocupava. Não! Você vai se arrepender de ter vindo. Não venha aqui. Não vou parar até você morrer. Vocês não aprendem a doelar em Hogwarts. Não? Vai pagar por isso. Tchau, tchau. Tchau. Não vou parar até você morrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Revealio 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 Parece que estou fazendo isso a horas Nunca vi uma espada como essa Petríficos totalos! Tem alguém aí? Revealio 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 Não? Vai me passar por isso. Não vou parar até você morrer. Eu tinha razão de não me preocupar com você. Não? Ah, vai passar por isso. Esse vai ser o que não tem. O que você acha? Muito legal. Não? Ah, vai passar por isso. Não vou parar até você morrer. Não? Ah, vai passar por isso. Os acampamentos já eram. A Madame Bumon vai ficar feliz em saber. Tarde demais para descobrir os erros dos seus atos. Revele-o. Tarde demais para ver tudo. Você não vai ficar feliz em mim? Não vai ficar feliz em mim. Não vai ficar feliz em mim. Não vai ficar feliz em mim. Já está feliz em mim? Amém. 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 Ah, Alto Hogsfield. Agora, onde está a senhora Sprottl? Tem um nuque, um zicle, um galeão. Eu lembro de você. Ah, sinto falta do movimento do comércio. Os clientes estão com medo de sair, coitados. Olá, madame Bumon. Boas notícias. Consegui acabar com os acampamentos do Run Rock. Você acabou com eles? Como? Foi complicado e eles resistiram bastante, mas eu dei um jeito. Quando meu irmão voltar, ele vai adorar saber dessa notícia. Você salvou nosso vilarejo, jovem colega, e isso não será esquecido. Temo pelos outros vilarejos, de verdade. Run Rock e seu bando não são como os outros duendes. O que a senhora tem para vender? Agradeço imensamente. Maravilha. É sempre bom ter mais. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sra. Sprouton me contou um pouco sobre seu irmão Bardulfo. Oh, querida Dorothea, ela mesma procuraria o Bardulfo se pudesse. Ela comentou sobre magia das trevas e os cinzais. Apesar dos meus avisos, o Bardulfo andou praticando magia das trevas perto da floresta. Eu pensei que ele talvez pudesse desistir disso e parar aos poucos. Mas então, um dia, ele não voltou para casa. O seu irmão levou alguma coisa que pode me ajudar a rastreá-lo? Só a maleta dele, o diário e um suéter de lã que fiz para ele. É só o que me lembro. O Bardulfo pode ter fugido. Não, ele nunca me abandonaria aqui. Ele disse que ia conversar com o Victor Hookwood. Isso quase me preocupa mais do que as tentativas dele de dominar magia das trevas. Hookwood é tão perigoso quanto o Rainrock. Eu aviso Seville ou ouvir alguma coisa sobre ele. Obrigada. É muita gentileza. Ficaria muito feliz em saber onde ele está. Sei que ele está por aí. Mas tome cuidado. O que a senhora tem para vender? Bardulfo, cadê você? Eu não vou desistir. O que a senhora tem para vender? O que é que ele está por aí? O que é que ele está por aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso parece intrigante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que foi isso? Tchau, tchau. 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 Revele-o. O vídeo dele é que a Clementina fez você sair caçando borboletas. Boas-vindas. Entre. O que eu estava fazendo... Ah, é. O que eu estava fazendo? Um belo estoque. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Ninguém pode negar que tem um belo estoque. Tchau. 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 Fique à vontade para olharioso maravilhosos para alimentar uma mente curiosa como a sua. Amém. É tão bom encontrar o que procuramos, não acha? Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Amém. 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 Que maravilha! Amém. 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 Revelio 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 Akiyo Divingo Compringo Na kill O que é mais poderoso que a artes das trevas, nem mesmo o amor Nunca se sabe quando a sociedade está parecendo a vida Mas tome cuidado, eu quero que saia com vida daqui Revelio Lumos 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 e faz uma ótima compra. Você vai longe. Entrar na casa do Loli sem um convite foi uma atitude bem desrespeitosa. As suas pertences estarão seguras comigo, até serem vendidos. Aí terá que se contentar com o dinheiro. As portas estarão sempre abertas. Volte em breve. Revele-o. Revele-o. Eu gostaria de te pedir para mudar o ambiente da sala. Claro. Que tipo de aparência mais lhe agrada? Eu quero que a sala pareça iluminada pela lua. Perfeito. E aí... Tchau, tchau. 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 Essas pedras já viram dias melhores. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é uma velha explosão de sua detenção? Deve ser o Bardulfo. Glacius! 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 Náquio 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 E Náquio Náquio Não sei por que existe todo esse rebusão... Revelio! Não sei por que existe todo esse rebusão... Não sei por que existe todo esse rebusão... Blasto! Accio! Colabora, por favor! Vou cuidar de você! Ah, nem pensa! Accio! 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 A professora Howie não vai acreditar nisso! Não precisa dificultar, não vou te fazer mal! Calma, calma! Não vou te machucar! Não vou te machucar! Ah, agradeço imensamente. Você tem coragem. Madame Bumon, eu tenho notícias do seu irmão. Ah, por favor, diga que ele está bem. Receio que ele tenha se juntado aos Zinzais e não pretenda voltar. O quê? Não, não pode ser verdade. Ele foi atrás de concílios, só isso. Sinto muito mesmo. Queria ter notícias melhores. Fique bem, Madame Bumon. O que mais eu podia ter feito? Oh, Bardulfo. Bardulfo, meu querido irmão. Eu lembro de você. Sua generosidade... O que mais eu teria feito? Eu lembro de você. O que mais você não tem... Tchau, tchau. Acomode-se. Não vou te fazer mal. Acomode-se. 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 Cresce e floresce de acordo com o próprio plano. Eu estava muito nervosa quando cheguei ao castelo. Veja bem, como uma criança, eu não sabia nada de bruxos e bruxas. Você pode imaginar o meu espanto ao receber a carta de Hogwarts. Eu passei um bom tempo sozinha na estufa ou na biblioteca durante os meus primeiros dias aqui. Leva um tempo para conseguir se ajustar aqui. Exatamente. E eu tive muita sorte. Na verdade, uma aluna do sétimo ano cuidou de mim nos primeiros dias. Até hoje é uma das minhas amigas mais queridas. Que sorte. Eu tive mesmo. Eu ouso dizer que você vai descobrir que as amizades feitas em Hogwarts são para a vida toda. Agora, preciso pegar a minha entrega mais recente do nabo mágico. O Sr. Teasdale prometeu uma grande seleção de sementes esta semana. Muito bom te ver. Revelio! Transcrição e Legendas por QTB Revelio! Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL Révelio! Révelio! Desde que achei uma caça de valor perto do Craig Croft. Eu vi alguma coisa. O que está? Flipendo! Vamos terminar o que começamos? A CIDADE NO BRASIL Então, Inávio! Configo! Lávio! Foi muito forte! Inávio! Inávio! Lávio! 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 Deus meu! É o fim! As criaturas da região podem dormir matando. Revelio! Confirmo! Blast! Flipendo! A kill! A kill! Mua! O que preparou pra mim dessa vez? Não foi tão complicado assim, Merlin. É verdade. É velho. 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 Tchau, tchau. 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 Revele-o. Náquil, Wingardium Leviosa. É velho! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?